Isso aí de papai, toda vez perguntava, seu Zé, como é que o senhor tá? Ele disse, tô igual a carne de furico, nem apodrece e nem perco a caatinga. É mesmo. Porque carne de toba nem apodrece, mas também não perde a caatinga, né? Os velhos tudo bruto, macho. Mais grosso que pescoço de carreteiro, os velhos. Puta poupa, caralho. Apodrece e nem perde a caatinga, é verdade. É carne de toba, né? É o curancho, né? É o curancho, é. Rapaz, ele atravessava duas pistas perigosas, passava muito caminhão. Aí a jumenta parava, já sabia já. Aí tirava a farda, botava. Aí pegava um galhinho de uma planta lá chamada marmeleiro. Essa planta, ela dá umas folhas, que é a melhor folha pra limpar o botico, essa marmeleira, sabe? Você limpa, é lindo. Quem aqui, qual pode se pronunciar? Quem foi do sertão do interior? Marmelo. Com folha de marmeleiro, é lindo. Fica bem cheirosinho. É mesmo, eu podia comprar isso. É tipo um fricô orgânico, né? Aí ele pegava esse galhinho, passava aqui nas costas dela, da jumenta, que lá chama de espinhaço. Ele passava aqui, ela fazia assim, aí ele ia, dava um beijinho nela e fazia o serviço com ela. Aí no final, como ela era educada, ele vestia a roupa, a farda toda, aí batia na garupa dela e fazia. Cuidado com os carros, viu? Aí ela atravessava, nunca atropelava, atravessava duas pistas. Aí um dia ela foi lá no grupo, ela era muito possessiva, essa jumenta. Aí ela viu pelo cobogol, que assim vinha saindo, ele pegou nos cabelos de uma morena chamada Corrinha de Eládio. Que lá no interior ninguém tem sobrenome, né? Fulano de fulano. Dede Dora, João do Posto, Zezinho da Borracharia, ou então você é do seu pai. Ela era Corrinha de Eládio, que era o nome do pai. Eládio. Corrinha de Eládio. Corrinha de Eládio. Aí a jumenta viu madrugada. Com ciúme. Com ciúme, ele passou a mão. Quando saiu do recreio, aí passou a mão nos cabelos de Corrinha de Eládio. Ela ficou com a garupa aqui na saída da porta do grupo escolar. Quando Corrinha botou a canela, ela fez... Tomou. Pá! Nossa, velho. Estourou a canela de Corrinha aqui, ó. Ela era possessiva. Aí ele deixou essa jumenta muito possessiva. É. Abandonou ela. Abandonou ela. Mas tem muita gente que, na época, né, fazia assim... Vivia maritalmente com uma burra. É? Muita gente. Muita gente. A iniciação, né? A iniciação. Iniciação. Esse meu... Tem um primo meu também, Cabeto, que ele deixou, porque ele disse que ia gastar muito dinheiro com batom pra jumenta, que os beijos da jumenta é muito grande. Ele queria comprar batom pra jumenta. Aí fazia coisa aqui nos cabelos dela, lá assim. Meu Deus do céu. Era... Outros tempos. Outros tempos. O conforto que o povo tem é dar uma cagada no mato. É bom demais. É mesmo, né? Não tem nada melhor, nada. Você fica... Ao seu valente, você tem um vaso sentado no meio do nada, lá em Olinda. Ele tem um... No sobrado, lá em cima, ele caga... Tem um vaso. Você sente um rei. É belo. É. Você ali, você esquece de tudo. Você vê as formigas passando. A avó já cagou no mato. Eu tava lembrando, já. Já. É dessa época. Cagava no mato. Você vê ali. Você vê as formigas passando. As formigas vão passando. Entendeu? Você fica vendo... Você cagando. Cagando. As galinhas vêm como um pedaço. É desse jeito. A galinha come bosta. Os valentos querem comer pipoca. Sabe quem esputa milho, bonito? Os milhos tudo... Tá enfeitando. Toda galinha come bosta. Toda... Desculpa. Diz isso a vocês. Qualquer comida que você gosta. Você vê passando as formigas. Vê passando as formigas. Vê passando as formigas. Passa um ventozinho ali no pilão. No borneio. No biolo. E daí você se limpa com sabugo. Se você cair pra trás, já faz o teste da goma. Que vê como é que tá a rainha, a ninja, a pisseleuta. Aquela outra... A mestra, a mestra, né? Eu vou ter que terminar o programa, velho. Eu tô passando mal, é sério. Que a ninja... Que maravilhoso, né? Que a galinha come bosta. Que maravilhoso. Vai se fuder, cara. Você é muito louco. Então o bom é cagar no mato. O bom é cagar no mato. Eu e tem cara que já fez cocô e limpa com pombo. Eu fui na casa do... É sério. Juro por Deus. Eu não vou conseguir fazer o meu negócio. Como é que eu vou trabalhar? Não, esse amigo meu, Coruja, ele vivia a noite todinha acordado fazendo putaria. A gente botou o apelido dele de Coruja, Os Milton. Aí ele foi obrar na casa de uma dondoca dessa. Aí ela criava umas burguesas. Lembra da burguesa? Burguesa é um pássaro, tipo um pombo, mais chique. É uma burguesa. Chama burguesa. É um pombo. Mais bonitão. Mais bonitão. Quando ele viu, não tinha papel. Na essa época tinha nem chuveirinho. Aí ele disse, saca, eu vou me limpar com essa burguesa. A burguesa bem branquinha, macho. Ele botou a mão dentro. Aí ele disse que era bem fofinho. Parecia um urso de pelúcia. Ele passou aqui no frajola dele. Soltou. Ora, ficou bem limpinho. Ele botou a cueca. Quando ele foi botar a calça, a burguesa foi assim. Sapecou fezes em tudo que era. Nunca se limpa com a burguesa na balada. O cara limpa o rabo com o pombo. Vivo. Tá vivo. Eu não vou trabalhar mais hoje, cara. Ei. Eu não tô sem força, cara. Você tá me deixando sem força. Pega pra mudar o dia do jogo. Não, tá passar mal. Ei. Deixa eu dizer. O João Moreno é a cor mais linda do mundo. Se não tinha uma solda no chassi. A mulher perfeita. Perfeita, reboculosa, patrimônio desenvolvido, uma garupa, coisa linda. Aquelas mulheres que você pede a ela pra mijar na sua cara e peidar, até enxugar. Aí. O cara não para, velho. Só atrocidade. Não dá um refresco, mano. Aí. Como você é maravilhoso, cara. Ele ficou todo. Toda semana, né, bola. Pelo menos uma vez pra mim. Puta. O que você quer pra estar aqui com a gente sempre? Não vamos. A gente conta uma história, né? Sempre todas as semanas. Eu quero que você venha aqui uma vez por mês, sei lá quanto. Ele tava com um cabo Jorge assim, que quebrava até cartanha assada. Coco de praia. Ficava dando aquele espinote assim, sabe? Martelo é uma merda, né? O cabo Jorge. O cabo Jorge, mano. Só pra você ter uma ideia, o Coruja, ele não tinha veias. Ele tinha tubos e conexões tigre no comprido da fiola dele, sabe? Era uma monstra. Ele tinha um coração só pra piroca. Tinha um coração só. Pra bombear. Só um ombro de cruzinha. Só pra dar... Só pra dar sangue. É o Kers do Paulo. É o Kers. Aí, mas que ele... Foi lá e tudo entrou. Aí ela disse, olha, eu tenho um... Queria fazer um negócio com você. Aí começou a dar um cheiro nela, aquela coisa e tudo. Aí quando ele olhou... De dar um cheiro? Dar um cheiro, né? Nela e tudo. Aí ele botou ela de fora, né? Que é de quatro. De fora, é. Porque ele não fez cultura inglesa. Aí ficou lá e tudo. Aí quando ele viu aquele negócio ali, disse, rapaz, não vai escapar não. Aí ele disse que ia num canto, mas foi outro. Igual a Ronaldinho da Uxa. Olha, uma rádio toca no outro. Aí foi no outro. Quando ele botou... Meu amigo, que entrou a parte da boina do Hugo Chaves. Ela deu... Mas o PQD também é igual. O PQD também é dessa cor. Quando ele entrou o Pogumelo, que ele botou, assim, na região do gargalo. Aí ele botou e deu uma forçadazinha. Ela virou por cima da cabeça e... Saiu que nem um coruço. Coruja tinha um bigode daquele que vinha até aqui. Um bigode moral. Meu amigo, foi sapecada pra todo lado. Ele ficou todo aqui tirando no tele, puto, tirando no cilho, pestana, porra. Aí ela entrou chorando pro banheiro. E ele, porra, caralho, pariu. De a pouco ela abre a porta e diz, corujas, diabo, tá faltando água. Puta vida. E aí, o hotel tava faltando água. Ele botou ela na caçamba da caminhonete. Voltou esses 63 quilômetros com ela. E foi com vida aberta e com a cara do lado de fora. O que é que aconteceu? Chegou no hotel, secou a bosta no bigode. E ele teve que tirar o bigode. E pra explicar a mulher que tinha tirado esse bigode. Por que é que você tirou o bigode? Do nada. Cara, que absurdo. Ele disse que três meses depois o bigode começou a empenujar e nasceu e vinha aquela caatinguinha de fezes. Horrível. Quem falou? Ele falou que você é bom de pontaria. Ele quem, caralho? O Moção. Ele falou que você é o bode roco. Bode roco. Bode roco! Bode roco! Ei, Biró, deixe disso. Biró, pare com isso, rapaz. Ele é proprietário. Biró, isso aí está no contrato que você não pode esculhambar. Está no contrato. Olha, tu já baixou semana toda de mim fazendo raiva, filha da puta. Ei, bode roco! Bode roco não faz... Ele é empresário. Bode roco não faz... É bacana toda... É aquela que a gente fala, a pessoa muda na hora, velho. É galo cego. Está aqui galo cego. Você é o galo cego? Acabei de vir na igreja. Galo cego é tua mãe! É você... Faça o telefone para a moção, seu c... Galo Cego! Morda de filho, rapaz! Faz isso não, Galo Cego, homem empresário, mas tu é doido, é? Empresário, meu pau, ele vai lhe contratar, Galo Cego, é 20 mil, Galo Cego. Vou contratar meu pau, rapaz! Olha a igreja! Meu nome é neto, meu nome é neto, quero chamar Galo Cego, é a mãe desse c... A mãe desse c... Tu vai perder esse dinheiro, Galo Cego, faz isso não, macho! Pega o dinheiro e salta no seu c... Galo Cego! O bicho cá estava rezando, cara. Porque na bronha você bota a calibragem que você quer, né? Tipo assim... Eu quero uma arrochadinha. Eu quero estande, eu quero estande. Aí fica... Mãe de trigêmeos, Mãe de trigêmeos, aí você... Ai, caralho! Você dá a pressão, né, Galo? Você calibra, você... É verdade, é verdade. Você calibra do jeito que você quer, é verdade. Mãe de cearense, parte normal. Quando você vai chupar caju, você tem que ficar assim, ó. Porque se cair, pega no sapato, mancha, não sai mais. Então quem chupa caju, chupa assim, ó. Então como ela andava assim, envergada, era a costa de chupar caju, o apelido dela. Ela andava assim. Ela andava um tempo todo dia assim. Fala a costa de chupar caju! Eu vou cagar na calça, viu? Eu tô quase cagando. Parecia que ela tava procurando moeda. Eu tenho que ter isso aí. Fala a costa de bagagem aí! Quando ela rasgava a bola da gente, quando ela morreu... Alguma coisa, meu filho? Quer que eu pipare pra você? Quando ela morreu, aí não cabia no caixão. Parecia uma jaca dentro do atapalé. Ela morreu. Não cabia, o caixão não fechava. Caralho, ela era envergada. Aí você vê como se fosse umas coisas. Ela ficava tanto assim com a gente. Aí assim, o meu irmão foi, pegou um pneu lá em Zé da Baxaria, passou um pretinho, ficou lindo, botou ela dentro, ela nasceu pra aquele pneu, ficou assim. E a gente fez o primeiro enterro, siga bem caminhoneiro. A gente foi na BR com ela aqui, no pneu. Segura na mão de Deus. Aí fez o caminho todo, parou. E o couveiro, ele achou que não precisa pegar peso. Ele falou, o caixão aqui é o pneu. E quando chega lá, ele pega o pneu e joga dentro da cova, como se fosse um golfe. Ele fala, que embora, derrota. Aí o caixão é 4x4, entendeu? Caiu dentro, o pessoal botou, cimentou. E no final é assim, meu irmão, botou a placa. Durou, foi muito. Costa de Chupacaju, hein, mano? Adraia, essa família toda, Costa de Chupacaju. Esse filho de uma égua entrou aqui, ele cagou dentro da redinha do carro dele. Cagou. O Tolete, parecia um menino. Ele deu um suco total no Tolete, o Tolete ficou com a cabecinha em cima, a gente fica balançando. O caba cagou dentro da rede do taxista. Parecia um mico, que tinha ficado um sagui, um sonho. Mas o que eu quero... Tolete amarelo, de girimum, de abóbora, Tolete rei. Vai dar tchau. Tchau, por favor. Vamos embora. Eu não estou aguentando mais. Tchau. Vai voltar logo, né? Amanhã não tem mais ninguém. Pelo amor de Deus. Acabou o Tica na Gatica. Tchau. Ei.